E aí, Out! Vamos ver se vai acelerar então Valeu a pena Então galera E esse Audi bacana Galera eu não ligo que estou com a mesma roupa Porque Foi no mesmo dia da Ferrari Então Mas esticamos um pouquinho ali E nós iríamos pegar ali o Audi Sabe? Só que não deu Porque Tínhamos que entrar ali da direita E igual na Ferrari Se a situação fosse assim Mais longe Nosso destino Ia cansar e descobrir se esse cara era de segurança Mas é isso aí galera Deixa o like Fortalece muito Obrigado E se inscreva no canal Ativa o sininho E é nóis Valeu Muito obrigado Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau